Canto inicial número 1 da Folha de Cantos 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 A igreja de Cristo cresceu, estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem, feita de homens a igreja divina, pois o Espírito Santo a conduz. Como entorno que até se ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz, estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem. São imagens ou línguas ardentes, pois o amor é comunicação, e é preciso que todas as gentes saibam o quanto felizes serão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem. Quando respiro e respalmo as suas graças, faz dos povos um só coração. Essa é a igreja onde todas as graças, um só Deus, um só Pai, a oração. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Nós só quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passando, ninguém vem e sopra onde quer. Força igual que o Espírito Santo nos vem. Força igual que o Espírito Santo nos vem. Força igual que o Espírito Santo nos vem. Faz a igreja de Cristo crescer. Nós estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens, a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz. Como um fogo que aquece, que aquece, que aquece e ilumina, que a pureza, que a vida, que a luz. Nós estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Nós só quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos venha. Amém. Então, muito boa noite a todos, irmãos e irmãs aqui presentes. Também uma saudação especial àqueles que nos acompanham, seja pela Web TV ou pela Web Rádio, aqui da Catedral. A todos os internautas, ouvintes, a nossa saudação. Uma saudação também especial aos festeiros, Célio Roberto Cunhamelo, Maria Isabel da Silva Melo. Aos capitães de Mastro, Marcelo Brás, Sueli Moraes Brás, a quem eu peço uma salva de palmas. Saudar também Diáconos Coutinho e Diácono Valmir, além dos seminaristas, também ministros, toda a equipe de liturgia, canto, integrantes lá da minha paróquia, Nossa Senhora de Fátima, da Vila Jundiaí. Levantem a mão, quem veio lá da Vila Jundiaí, isto. Então, a todos uma salva de palmas. Os padrinhos e madrinhas também desta noite, uma saudação afetuosa e especial a todos. E quem é devoto do Divino Espírito Santo, levante a mão. Isto, uma salva de palmas a todos. Que o Divino Espírito Santo possa nos iluminar, fortalecer, nos manter sempre unidos, santificar-nos, santificar e fortalecer as nossas famílias, a nossa igreja diocesana. Por isso, hoje, de um modo muito especial, rezamos nesta missa também, pelo nosso pastor diocesano, pelo nosso bispo, Dom Pedro Luiz Estrenguini. A quem damos uma salva de palmas também. Porque, estar em comunhão com o bispo, é estar em comunhão com o próprio Cristo. A unidade na diversidade, a unidade e a comunhão são notas características e, assim, muito importantes na vida da igreja. A igreja catedral representa essa unidade. A unidade de todos, junto de Cristo, a unidade de todos, junto àquele que Cristo colocou como pastor da nossa igreja diocesana. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. 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 Deus Eterno e Todo-Poderoso, quisestes que o mistério pascal se completasse durante cinquenta dias, até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as nações dispersas pela terra Na diversidade de suas línguas Se unam no louvor do vosso nome Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da profecia de Joel Assim diz o Senhor Derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano E vossos filhos e filhas profetizarão Vossos anciãos terão sonhos E vossos jovens terão visões Também sobre meus servos e servas naqueles dias Derramarei o meu Espírito Colocarei sinais no céu e na terra Sangue, fogo e rolos de fumaça O sol se transformará em trevas e a lua em sangue Antes de chegar o dia do Senhor Dia grandioso e terrível Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Pois, no monte Sião e em Jerusalém Haverá salvação Como disse o Senhor Entre os sobreviventes Que o Senhor chamar Palavra do Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovar Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovar Bendiz a minha alma, ó Senhor Ó meu Deus e meu Senhor Como sois grande De majestade esplendor Você vestis E de luz os envolveis Como no manto Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovar Quão numerosas, ó Senhor São vossas obras E que sabedoria em todas elas Encheu-se a terra com as vossas criaturas Bendiz a minha alma, ó Senhor Bendiz a minha alma, ó Senhor Bendiz a minha alma, ó Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovar Todos eles, ó Senhor Todos eles, ó Senhor Que vós esperam Que a seu tempo Vós lhes deis o alimento Vós lhes dais o que comer E eles recolhem Vós abris a vossa mão E eles se infartam Enviai o vosso Espírito, Senhor Vós lhes deis o alimento E da terra toda face renovar Sentirás o seu respiro Eles perecem E voltam para o povo De onde vieram Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovar Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovar Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda face renovar Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, sabemos que toda criação Até o tempo presente Está gemendo como em dores de parto E não somente ela Mas nós também Que temos os primeiros frutos Do Espírito Estamos interiormente gemendo Aguardando a adoção filial E a libertação para o nosso corpo Pois já fomos salvos Mas na esperança Ora, o objeto da esperança Não é aquilo que a gente está vendo Como pode alguém esperar O que já vê? Mas se esperamos o que não vemos É porque o estamos aguardando Mediante a perseverança Também o Espírito Vem em socorro da nossa fraqueza Pois nós não sabemos o que pedir Nem como pedir É o próprio Espírito Que intercede em nosso favor Com gemidos inefáveis E aquele que penetra O íntimo dos corações Sabe qual é a intenção do Espírito Pois é sempre segundo Deus Que o Espírito intercede Em favor dos santos Palavra do Senhor Graças a Deus Sequência de Pentecostes A nós descei divina luz A nós descei divina luz É em nossas almas Acender O amor O amor O amor De Jesus O amor O amor De Jesus Vim de Santo Espírito E do céu Mandai Luminoso O raio Luminoso O raio Vim de Pai Dos pobres Doador Dos dons Luz dos corações Luz dos corações Grande defensor Em nós habitai E nos confortai E nos confortai Na fadiga Pouso No ardor Brandura E na dor Ternura E na dor Ternura A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas acendei O amor O amor De Jesus O amor O amor De Jesus Ó luz Venturosa Divina Clarões Encha os corações Encha os corações Sem um tal poder Em qualquer vivente Nada de inocente Nada de inocente Lavai Lavai O impuro E regai O seco Sarai O inferno Sarai O enfermo Dobrai A pureza Aquecei O frio Livrai Do desvio Livrai Do desvio A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas acendei O amor O amor De Jesus O amor O amor O amor De Jesus Que a nós Que oram Com vibrantes Soz Dai os sete Dons Dai os sete Dons Dai virtude E prêmio E no fim Dos dias Eterna Alegria Eterna Alegria Aleluia 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 A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas Almas acendei O amor O amor O amor De Jesus O amor O amor O amor De Jesus Aleluia 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 Vim de Espírito Divino Enchei com vossos dons os corações dos fiéis E acendei neles o amor Como um fogo abrasador Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no reino de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Aleluia Aleluia No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele. Pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós, com muita alegria, com muita felicidade, aqui nos encontramos nesta que é a igreja mãe da nossa diocese, a igreja catedral. Mãe de todas as igrejas, mãe de todas as paróquias da diocese de Mogi das Cruzes. Para nós, paróquia Nossa Senhora de Fátima da Vila Jundiaí, isso se reveste de uma alegria especial, pois somos uma paróquia recém-criada. Não a mais nova, porque depois de nós, agora, dia 22, foi criada mais uma paróquia de Santa Rita. Mas, alegria, porque como filhos, como uma paróquia filha, vem agradecer também a Deus este dom. Por isso que a igreja catedral tem um significado especial na vida da diocese, porque ela é a mãe de todas as igrejas, mãe de todas as paróquias e o centro da unidade da igreja diocesana. Por isso, ela é sempre uma referência, uma referência para todos. Como membros desta mesma igreja, desta única igreja, fazemos parte dela na diversidade de comunidades, na diversidade de paróquias, na diversidade de realidades, mas somos uma só, uma só igreja, um só povo, um só rebanho, reunido em torno de Jesus Cristo. E hoje aqui estamos para celebrar o encerramento desta festa do divino, o encerramento da novena em preparação à festa do divino, o encerramento da novena para a solenidade de Pentecostes, que celebramos no dia de amanhã. Que bonita a palavra de Jesus no Evangelho que acabamos de ouvir. Vinde a mim todos vós que estáis sedentos, vinde a mim e eu farei jorar de vós rios de água viva. Daquele que crê em mim, jorarão torrentes de água viva. É claro que Jesus está falando do Espírito Santo, deste dom que Ele e o Pai concedem à igreja, concedem aos discípulos, concedem a nós, para revestir-nos com a sua força, revestir-nos com a força de Deus. Interessante que João explica no Evangelho, ele falava assim, porque ainda não havia sido glorificado. Ele falava desse modo, porque ainda não havia enviado sobre eles o Espírito Santo. Jesus e o Pai enviam o Espírito Santo sobre os apóstolos, enviam o Espírito Santo sobre a igreja, para fortalecer os apóstolos, para fortalecer a sua igreja. Para fazer com que os apóstolos, com que a sua igreja, fossem capazes de seguir adiante com a missão que Ele lhes havia confiado. Idem por todo mundo e de todos os apóstolos, fazei discípulos meus. Idem por todo mundo e anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Idem por todo mundo, anunciai e batizai a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a missão confiada por Jesus aos apóstolos, à igreja. Essa é a missão confiada por Jesus a nós. Por isso estamos neste mundo. Para fazer com que com a nossa presença de igreja, de comunidade que crê, de discípulos de Jesus Cristo, manifestemos através de nossas atitudes, de nossas palavras, de nossas ações, a presença de Deus, a presença do próprio Cristo que age em nós e através de nós. Por isso que o Espírito Santo nos é concedido, para que nós tenhamos força e coragem para anunciar a sua palavra. Força e coragem para viver e testemunhar a nossa fé. Força e coragem para marcar neste mundo, não a nossa presença individual, mas a presença de Cristo que quer continuar agindo através da nossa ação. É Cristo quem fala através da nossa voz. Ele quer chegar ao coração das pessoas através da nossa voz. É Cristo quem quer continuar tocando os doentes e os aflitos, através do nosso toque, das nossas mãos. É Cristo quem quer continuar consolando, confortando e reanimando as pessoas, através do nosso abraço. Através da nossa ação. É preciso que nós, então, sejamos fiéis a essa missão que Ele nos confiou. Nós somos os continuadores da sua obra. Obra que não é nossa, é dele. Mas obra que Ele confiou a nós, realizá-la. Por isso, nos concede o Espírito Santo e os sete dons deste mesmo Espírito. Que nos capacita, para que possamos, então, realizar, não a nossa obra, mas a obra dele. A obra que Ele nos confiou. E como é preciso que nós peçamos ao Senhor que nos conceda a força do Espírito Santo. Para que nós sejamos fortes. A leitura da Carta aos Romanos, Paulo lembrou. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Assim como o Espírito foi em socorro da fraqueza de Pedro. E de cada um dos onze. Nós nos lembramos como começa o relato de Pentecostes. Eu gosto sempre de lembrar isso. Estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, vírgula. Por medo dos judeus, vírgula. Jesus se colocou no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. E tendo disto isto, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Eram homens medrosos, inseguros, estavam trancados. Pedro, tão medroso, havia negado Jesus antes da sua ressurreição, três vezes. No entanto, depois de Pentecostes, aqueles homens se encheram de coragem. Abriram as portas do cenáculo. E se colocaram a pregar o Evangelho. A todas as pessoas que estavam por ali, curiosas. Para saber o que havia acontecido naquela sala. E Pedro, que antes negaram a Jesus por três vezes. Depois coloca-se diante do sinédrio. E vai dizer, aquele Jesus a quem vocês rejeitaram. Aquele Jesus a quem vocês não quiseram ouvir. Aquele Jesus a quem vocês perseguiram, crucificaram e mataram. Deus o ressuscitou dos mortos. E fez dele o Senhor de todas as coisas. Portanto, eu vos digo, arrependam-se e creiam nele. Para que também vocês sejam salvos por ele. Como que um homem tão medroso, que há pouco tempo havia negado Jesus. De repente se enche de coragem, se coloca diante do sinédrio. Para dizer estas coisas. Somente por obra, por graça, por graça do Espírito Santo que agia no coração de Pedro. O texto ainda diz lá, que havia gente de todas as raças e povos ali por perto. Medos e tantos outros. Todos ouviram a pregação dos apóstolos. E entenderam a sua mensagem em sua própria língua. Como tanta gente diferente, de diversos povos, culturas e línguas diferentes. Puderam entender a mesma mensagem transmitida pelos apóstolos. Eles não eram poliglotas. E nem havia tradução simultânea da pregação deles. No entanto, todos entenderam a mensagem do Evangelho. Por quê? Por obra, por força, por graça do Espírito Santo. Pois o idioma falado por eles, foi o idioma do próprio Deus. Foi a linguagem do Espírito Santo. Não uma língua estranha. Mas uma língua que falou ao coração e a alma de cada um deles. Porque a mensagem transmitida, foi a mensagem do próprio Deus. A mensagem do amor. E é por isso que São João, no capítulo sexto e na primeira carta, vai insistir tanto. Deus é amor. Quem não ama, não é capaz de conhecer a Deus. O Espírito Santo é a língua do amor. É o amor de Deus que vem até nós. Que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos dá coragem. Que nos dá vigor, que nos dá entusiasmo. Para cumprirmos a nossa missão. E como precisamos da força do Espírito Santo. Porque vivemos no mundo, é que me desculpem a palavra, a geração de hoje é uma geração mole. Somos moles demais, para tudo, até para a saúde. Basta ver o que um mosquitinho minúsculo é capaz de fazer com a nossa saúde. Somos moles na vivência da fé. Amolecemos na transmissão dos valores cristãos, no seio das nossas famílias. Pai e mãe, hoje parece que perderam a autoridade. Não tem mais autoridade para falar com o filho, com a filha, dizer, isto aqui é certo, isto aqui é errado. Por isso vivemos em uma sociedade mole, permissiva. Onde tudo é permitido. E nós cristãos ficamos indiferentes e muitas vezes calados a tudo isso, quando vemos que os valores da família, os valores da fé, os valores da tradição, os valores familiares, que são tão caros e tão importantes, são relativizados. Seja em nome da laicidade do Estado, seja em nome do progresso, seja em nome de tantas coisas que dizem hoje. Há algum tempo atrás, sabia-se como uma pessoa pensava, porque havia firmeza de pensamento. Hoje, já não se sabe mais muito como alguns pensam, porque sua opinião é tão volátil como o ar. Amolecemos na vivência da fé. Onde é que está a coragem nossa de católicos? Onde é que está a coragem de cristãos para iluminar este mundo com os valores do Evangelho? Onde é que está a nossa coragem de cristãos para anunciar o Evangelho e transformar a realidade que nós vivemos? Vivemos sim numa geração mole, por isso precisamos da força do Espírito Santo. Para fortalecidos, vivermos a nossa fé, anunciarmos o Evangelho com coragem, sem temor. Proclamar a verdade de Jesus Cristo, verdade essa que não pode ser relativizada, nem barganhada. Não dá para fazer com que o Evangelho fique mais bonitinho. Não, o Evangelho é este. Não dá para fazer com que a fé seja mais palatável. Não, a fé implica nesse tipo de pensamento, nesse tipo de comportamento, nesse tipo de atitudes. Em nome da modernidade e de sermos moderninhos, não podemos abrir mão daquilo que é essencial à nossa fé. Ah padre, mas sabe como é, se a gente não for um pouco mais flexível, se a gente não fizer isso, não fizer aquilo, as pessoas vão se afastando. Mas não se pode barganhar a palavra do Evangelho, não se pode barganhar a verdade do Evangelho, para parecer simpático ao mundo de hoje. Não, é preciso ser fiel, manter-se fiel ao Evangelho de Cristo. Manter-se fiel à sua palavra, manter-se fiel aos seus mandamentos. Quem guarda a minha palavra, me ama. Quem me ama, guarda os meus mandamentos, diz o Senhor. Então pedir ao Espírito Santo, força, coragem, para permanecermos nele, fiéis a ele. Conservar-nos em comunhão e unidade com ele. Se é verdade que Babel foi a dispersão, Pentecostes é a unidade e a comunhão. Por isso, esses dois aspectos são essenciais, para entendermos a igreja de Jesus Cristo. Olhá-la, não apenas com olhos humanos, mas olhar a igreja de Cristo com os olhos da fé. Para percebermos nela, uma realidade que nossos olhos não veem. Ela não é nossa, é de Cristo. Cristo está nela. Por isso, amamos a igreja por aquilo que ela é, não por aquilo que gostaríamos que ela fosse. Porque a igreja é de Cristo. Olhar para a igreja com o olhar da fé, para que nós não nos percamos naquilo que é humano. Quando olhamos demais com o olhar humano para a igreja, corremos o risco também, de ao invés de unir e de estar unidos, nos dispersarmos. Ah, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu penso assim, eu penso de outro jeito. Por isso, olhar para a igreja com o olhar da fé e perceber que ela é una, embora sejamos diversos os membros, diversas as maneiras de pensar. Há uma diversidade de pessoas, há uma diversidade de dons, há uma diversidade de carismas, mas uma só igreja. Porque há um só Cristo. Por isso, voltarmos àquele princípio tão caro e tão importante, do qual nos fala o Vaticano II. Unidade naquilo que é essencial. Somos a igreja de Cristo, por isso permanecemos unidos e em oração, uns com os outros, uns pelos outros. Como os discípulos, permaneciam unânimes na oração e na fração do pão, até que o Espírito Santo viesse sobre eles. Unidade naquilo que é essencial. Respeito e sabedoria para lidar com aquilo que é divergente. E acima de tudo, a caridade. Estes são os três princípios que fazem a nossa igreja una, embora diversa. Uma única igreja, diversidade de pessoas, diversidade de carismas, diversidade de dons, diversidade de ministérios. Que o Espírito Santo então nos ajude e nos fortaleça, para que fortaleçamos a nossa unidade. Fortaleçamos essa nossa compreensão de pertença a essa igreja de Jesus Cristo. Que é diversa nas suas expressões, mas que é uma só. E não nos percamos em meio a aquelas picuinhas humanas que muito mal fazem a nossa unidade. Muitas vezes damos importância demais àquilo que é acidental e nos esquecemos do que é essencial. Iluminados pelo Espírito Santo, saibamos discernir e permanecer com aquilo que é essencial. O essencial é que sejamos um só. Uma só igreja, um só povo, um só rebanho. Permaneçamos unidos, concordes e em comunhão uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o Divino Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo. Viva o Divino Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Na Ação dos pecados. Na Ressurreição da Calma. Na Igreja Católica. Com toda a confiança e liberdade de filhos e filhas de Deus, apresentemos a Ele as nossas súplicas. A cada súplica respondamos, Senhor, escutai a nossa prece, todos. Senhor, escutai a nossa prece. 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 Conduzi os jovens para que sejam confiantes, destemidos e íntegros em seus projetos, suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Socorrei os nossos irmãos e irmãs que sofrem com a falta de alimento, suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Aliviai o sofrimento de todos que diretamente ou indiretamente são vítimas da violência que assola as nossas cidades, suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Derramai sobre todos os devotos do Espírito Santo os seus dons, suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei na fé e na caridade os festeiros, os capitães de mastros, rezadeiras e rezadores e os inúmeros colaboradores e devotos do Divino Espírito Santo, suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai-nos a celebrar a festa de Pentecostes, acolhendo o Espírito da verdade e da unidade. Suplicamos. Ouvi, Senhor, as preces que com toda confiança vos dirigimos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Canto número 3 da Folha de Cantos. Ó Pai, que pelo Espírito das vidas e santidade, A toda criatura recebe, Pentecostes. A oferta que trazemos, o nosso vinho pão. Se esforço que fizemos, em nome de Tua mão. Transforma a nossa oferta no dom do Filho Teu. E os passos do Teu povo em luz se acender. Ó Pai, que pelo Espírito, em Pentecostes. Ó Pai, que pelo Espírito, em Pentecostes. Se nós do Pentecostes. Se nós do Pentecostes. Se nós do Pentecostes. Cantar o nome, irmão. Transforma a nossa oferta no dom do Filho Teu. E os passos do Teu povo em luz que se acenderam. Ó Pai, que pelo Espírito, nos fazes renascer. Em todos nos ensinas, recebe com prazer. A oferta que trazemos, o nosso vinho pão. Firmeza dos que aprendem, a força do perdão. Transforma a nossa oferta no dom do Filho Teu. E os passos do Teu povo em luz que se acender. Ó Pai, que pelo Espírito, nos lida e santidade. A toda criatura, recebe com prazer. A oferta que trazemos, o nosso vinho pão. Que pelo Espírito, nos lida e santidade. Que pelo Espírito, nos lida e santidade. E os passos do Teu povo em luz que se acenderam. Ó Pai, que pelo Espírito, em rios de água viva. Transforma a nossa sede. Recebe sem esquiva. A oferta que trazemos, o nosso vinho e o pão. Sinais do compromisso Encaram o mundo em mar Transforma a nossa oferta No dom do Filho Teu E os passos do Seu povo Em luz que se acendeu Ó Pai que pelo Espírito Nos fazes renascer E tudo nos ensinas Recebe com prazer A oferta que trazemos O nosso vinho e o pão Firmeza dos que aprendem A força do perdão Transforma a nossa oferta No dom do Filho Teu E os passos do Teu povo É luz que se acendeu Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos esse sacrifício Para a glória do Senhor E de toda a Santa Igreja Infundiu Infundiu a Deus a benção do vosso Espírito As oferendas aqui presentes Para que se acenda em vossa igreja aquela caridade Que revela ao mundo o mistério da salvação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Para levar a plenitude os mistérios pascais Derramastes hoje o Espírito Santo prometido Em favor de vossos filhos e filhas Desde o nascimento da igreja É Ele quem dá a todos os povos O conhecimento do verdadeiro Deus Reúne numa só fé A diversidade das raças e línguas Por essa razão transbordamos De alegria pascal E aclamamos a vossa bondade Cantando a uma só voz O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é o nosso Deus O Senhor é nosso Pai Que seu reino de amor Se estenda sobre a terra O Senhor é o Senhor O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo Bendito que vem Em nome do Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Ozena, ozena, ozena. Na verdade, vós sois santo a Deus do universo e tudo que criastes proclamo o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos oferecem toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai, pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Vinde, 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 Senhor Jesus Celebrando agora o Pai e a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei ó Senhor a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito Fazem de nós um só corpo e um só Espírito Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus, São José seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires, Santana e todos os santos Que não cessam de interceder por nós na vossa presença E agora nós nos suplicamos ó Pai que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo Papa Francisco O nosso Bispo Pedro Luiz Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistaste Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Atendei as preências da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Vosso filho José Benedito Pereira De quem celebramos o sétimo dia Nossos parentes, amigos já falecidos Que confiamos a vossa infinita misericórdia E todos aqueles que morreram na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós saciar-nos Eternamente na vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciar com vossa glória Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer, Pai Nosso, Pai Nosso Senhor, Santo e Graça de Deus, Pai Nosso Senhor, Pai Nosso Senhor, Pai Nosso Senhor, Pai Nosso Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com o gesto de comunhão fraterna. Amém. 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 Cordeiro Oh Cordeiro De Deus O pecado do mundo Tende Oh Tende Piedade 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 de novo Cordeiro Oh Cordeiro De Deus O pecado do mundo Tende Oh Tende Piedade 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 de nós Cordeiro Oh Cordeiro De Deus De Deus Piedade de Deus O pecado do mundo Dê-nos Oh Dê-nos A paz Dê-nos a paz Quem come Minha carne Bebe meu sangue Permanece em mim E eu nele Eis o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Mas dizem Só como eu Serei salvo Canto de comunhão Número 7 Da folha de canto Dê-nos a paz Cantar a beleza Da vida Envente um amor Sem igual Missão do teu povo Escolhido Senhor Vem livrar-nos do mal Vem dar-nos teu filho Senhor Sustento no pão E no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo A caminho Falar dos teus filhos As nações Viver como ele Viveu Missão do teu povo Escolhido Senhor Vem cuidar do que é teu Vem dar-nos teu filho Senhor Sustento no pão E no vinho E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo Escolhido Escolhido Vem Vem dar o teu filho Senhor Sustento no pão Sustento no pão E no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo Unindo o teu povo Unindo o teu povo A caminho E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo A caminho Buscar a verdade A justiça Nas trevas Nas trevas Brilhar com a luz Missão do teu povo Escolhido Senhor Nossos passos Conduz Vem dar o teu filho Senhor Sustento no pão E no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo A caminho Andar aos caminhos Do mundo Plantando o teu reino De paz Missão do teu povo Escolhido Senhor Nossos passos Refaz Vem dar o teu filho Senhor Sustento no pão E no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo Unindo o teu povo A caminho Fazer neste mundo Um só povo Fraterno a serviço Da vida Missão do teu povo Escolhido Senhor Vem dar o teu filho Vem dar o teu filho Vem dar o teu filho Senhor Sustento no pão Sustento no pão Sustento no pão E no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo Unindo o teu povo Amém Amém Senhor Senhor Vem dar-nos Sabedoria Que faz de tudo Como o Deus quis E assim faremos Na Eucaristia Um grande meio de ser feliz Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que pão é Jesus Dá-nos, Senhor, o entendimento Que tudo ajuda a compreender Para nós vermos como é alimento E o pão e o vinho que Deus quer ser Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que pão é Jesus Senhor, vem dar-nos divina essência Que faz o entero, faz ver sem véus Tu vês por fora, Deus é a essência Pensa que é pão, vem nós, Senhor, Deus Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que pão é Jesus Dá-nos, Senhor, o Teu conselho Que nos faz sábios para criar Homem, mulher, jovem e velho Nós guiaremos no Teu altar Dá-nos, Senhor, esse don, essa luz E nós veremos que pão é Jesus E nós veremos que pão é Jesus Dá-nos, Senhor, o Teu conselho Dá-nos, Senhor, o Teu conselho Dá-nos, Senhor, o Teu conselho Para que amemos, quem na verdade Até os amou-nos, até o fim Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz Dá-nos, Senhor, o Teu conselho 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 Temor sublime De não amar-nos como convém O Cristo hoste, que nos redime O Pai Celeste que nos quer bem Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz E nós veremos que tanto é Jesus Oremos Aproveite-nos, ó Deus, a comunhão nesta Eucaristia Para que vivamos sempre inflamados por aquele Espírito Que derramaste sobre os vossos apóstolos Por Cristo nosso Senhor Amém Boa noite a todos Queremos Nós aqui Pesteiros e Capitães de Mastros Queremos deixar nossos agradecimentos Ao Padre Antônio Robson Vigário-Geral desta Diocese e Paróquio De Nossa Senhora de Fátima Aos Diáconos Valmir e Coutinho Que celebraram essa celebração A Paróquia Nossa Senhora de Fátima A equipe do acolhimento do Divino Espírito Santo A Ordem Terceira do Carmo A todos os Padre Antônio Robson A todos os Padrinhos e Convidados Família Fonte de Amor e Santidade Estamos nessa última novena E décima primeira celebração Amanhã será a décima segunda Dessa festa do Divino Espírito Santo De 2015 O encerramento de Pentecoste Sapoteose Com a Com a Alvorada na parte da manhã Às 5 horas da manhã Às 14h30 Às 16h30 A procissão E a missa Em seguida Para encerramento Com o fechamento do Império Hoje A jornada de hoje foi Foi meio cansativa Começou A Pra nós começou por volta das 3h30 da manhã E não parou até agora Mas o Espírito Santo Nos tem Tem iluminado Nos dado força Para enfrentar tudo isso É com É gratificante dizer Que Que ainda teremos Mais dois compromissos Ainda essa Após essa Celebração O encerramento da celebração Mas tudo isso Nós queremos Desejar a todos vocês Que o Espírito Santo Continue iluminando vocês Derramando suas bênçãos Sobre vocês E todos aqueles Que contribuíram Para essa festa Se tornar o que ela é hoje Uma festa Grandiosa Em nossa cidade E respeitada Uma festa de fé Religiosidade E cultural Agradeço a todos E passo a palavra Ao capitão de mastro Marcelo Brás Boa noite a todos Padre Antônio Robson Diácono Coutinho Diácono Balmir É bastante significativa A presença Do senhor Aqui hoje Por quanto Na grande festa Da igreja No encerramento Da novena Nada melhor Que o Vigário Geral Da diocese Presidir Pela representatividade Que exerce No clero Na nossa diocese Muito obrigado Por ter aceito o convite E estar aqui conosco Encerrando a novena Gostaria de fazer Um agradecimento especial Porque hoje Se encerra As passeatas Das bandeiras Gostaria de fazer Um agradecimento A equipe Coordenada Pelo Roberto Cardoso Que além de coordenar Passeata das bandeiras Juntamente com O sargento Lúcio Prepararam O subimpério Da catedral Nossos sinceros Agradecimentos E convido a todos A participarem De todas as atividades De amanhã Que tudo Que foi feito Até aqui Nada mais é Do que a preparação Para o grande dia A grande festa Da igreja O dia de Pentecostes Nada teria sentido Essa festa toda Se não fosse O dia de amanhã Não é Então gostaria De conclamar A todos Que estejam Presentes Principalmente Na procissão Seguida Da Santa Missa Em comemoração Ao dia De Pentecostes E mais uma vez Convidá-los Hoje é o último dia De passeata Das bandeiras E Vamos a conhecida Casa de Chocolate Então vai sair Da frente Da catedral Quem puder Nos acompanhar Será um grande prazer Teremos também Ainda hoje A vigília Na igreja do Carmo Quem puder Comparecer também A gente agradece Gostaria Padre De presenteá-lo Com uma singela Lembrança Da festa Do divino Decidão Queria convidá-los Agora Para rezarmos A oração Ao divino Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Deus que instruísse Os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazer que apreciemos Cretamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Viva o Divino Espírito Santo E viva o Divino Espírito Santo E viva o Divino Espírito Santo Viva os devotos do Divino Então nesse clima de alegria Quero agradecer também Aos festeiros Célio Roberto Cunha Mello Maria Isabel da Silva Mello E capitães de Mastro Marcelo Brás Sueli Moraes Brás Muito obrigado Por tudo que tem feito Pela festa do Divino Que o Divino Espírito Santo Recompense todo o esforço Todo o sacrifício Que os senhores e senhoras Estão fazendo Para que tudo possa correr bem Junto com a associação Com o padre Tiago Cosmo E todos aqueles Que estão colaborando E trabalhando diretamente Na festa do Divino De 2015 Parabéns a vocês todos E que o Divino Espírito Santo Possa iluminá-los sempre Amém Agradecer a acolhida Aqui da comunidade catedral Também Dos Do grupo Que preparou esta missa Em nome da Da festa do Divino Agradecer a presença De meus paroquianos Lá da Da Vila Jundiaí Da Paróquia Nossa Senhora de Fátima Ex-paroquianos de Itaia Supéba Que eu vi por aí também Muito queridos Guardo sempre no meu coração Muita recordação boa Lá de Itaia Supéba Também agradecer Aqueles que nos acompanham Seja pela web rádio Pela web tv Da catedral Deixar um abraço Muito afetuoso Meu irmão No sacerdócio Padre Cláudio Tassiano Que Deus o abençoe Espírito Santo O ilumine E fortaleça Na sua missão Agradecer a todos Pela presença Pela disponibilidade Os diáconos Coutinho E Valmir Que aqui serviram Ministros Seminaristas Enfim a todos Que o Divino Espírito Santo Nos fortaleça Nos ilumine Nos encoraje A todos nós Viva o Divino Espírito Santo Vamos invocar a bênção de Deus O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus o Pai das luzes Que iluminou os corações dos discípulos Derramando sobre eles o Espírito Santo Vos conceda a alegria de sua benção Amém Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos Purifique os vossos corações de todo mal E vos transfigure em sua luz Amém Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas Vos faça perseverar na mesma fé Passando da esperança a realidade Amém E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém A alegria de Deus seja a vossa força E de em paz o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Canto final número 8 da Folha de Cantos Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei A meu nome e a meu amor Eu nascerarei No oceano do Espírito E ali adorarei A Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei Ao meu Deus da minha vida Que me compreender Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Em Pentecoste Eu seguirei Eu seguirei Eu adorarei Eu adorarei Espírito Espírito, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei